Vou contar pra você as melhores produções BLs esportivas ou que tem aí algum esporte em sua história. Então vem comigo e mergulhe de cabeça em tramas emocionantes, cheias de paixão, competitividade e, é claro, muito romance. Olá Fusão X e Fusão X, eu sou o Takashi e vem comigo pra saber aí as produções BLs esportivas. Mas antes você já sabe, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Com fortes emoções dentro e fora das piscinas, o capitão de natação, o Ai, ele está prestes aí a encarar desafios que vão além das braçadas perfeitas. A adrenalina não está somente nas águas, mas também nos dilemas familiares envolvendo o nosso herói. Com a ameaça aí de acabar com o clube de natação pairando sobre a universidade, o Ai, ele mergulha aí de cabeça, e enfrentando não só as turbulências na piscina, mas também aí sentimentos que crescem aí por um misterioso novo companheiro de equipe. O Waterboy, lançada em 2017, conta com 14 episódios e tem uma duração média de 45 minutos. Das paisagens rurais da Tailândia para as ruas movimentadas de Bangkok, o Mon, ele está prestes aí a descobrir que a cidade grande tem muito mais a oferecer do que ele imaginava. Logo no seu primeiro dia, ele acaba se deparando com o So, que é um talentoso músico local que se torna aí o seu guia por essa selva urbana. Mas durante aí uma noite cheia de surpresas, o So, ele acaba deixando o Mon aí atordoado com um beijo inesperado. Confuso, que não é por menos, ele acaba se afastando para descobrir que o destino tinha planos diferentes. O So, ele acaba sendo aí o seu colega de faculdade. A trama, ela se complica quando o Mon, que é apaixonado por basquete, vê aí o So se juntar ao time para ficar ao seu lado. Em meio aí a partidas emocionantes, lesões e confissões de amor, a escolha entre So e Sente se torna aí um grande desafio para o Mon. Our Days é uma produção tailandesa que conta aí com 12 episódios, com aproximadamente 45 minutos de duração. Leo e Fiat são melhores amigos inseparáveis por uma década, mas eles estão prestes aí a enfrentar reviravoltas emocionantes em suas vidas entrelaçadas. Desde a infância, eles compartilham aí risadas, sonhos e também momentos inesperáveis. O Leo, como uma estrela do basquete, sempre encontrou aí conforto na torcida apaixonada de Fiat. Mas quando o Fiat aí começa a se interessar por novos horizontes, o Leo ele se vê aí confrontado ao medo desconhecido. Alguém que está tentando roubar aí o seu melhor amigo. À medida que o Leo ele confronta aí os seus sentimentos mais profundos, ele percebe aí que a amizade pode esconder segredos mais complexos. Com o apoio decisivo de seu companheiro de equipe, o Leo ele toma aí a coragem para confessar os seus sentimentos a Fiat. Uma declaração inesperada que pode mudar totalmente as suas vidas. Don't Say No é uma produção BL tailandesa que conta com 12 episódios e tem uma duração média de 50 minutos. Song Xion é um estudante universitário especializado em dança contemporânea e está aí determinado a trilhar o seu próprio caminho. Tudo isso após uma briga familiar devastadora. Ao dividir aí o apartamento na cobertura com o Ji Hounsuk, que é um cobrador de dívidas de coração frio, que acabou aí abandonando seu sonho de se tornar um pianista. O Xion, ele mergulha aí em um mundo de sonhos adiados e ambições reprimidas. Enquanto aí as conexões entre eles vão se aprofundando cada vez mais, entra aí em cena o CEO Cha Seon Hyo, que entra aí como um afeto. E enquanto aí também teremos grandes ciúmes de um estudante sênior, que é chamado de Jun Hoon, que começa aí a jogar sombra sobre esse romance. E o Make Me Dance é uma produção sul-coreana que conta com 8 episódios e tem uma duração média de 14 minutos. Torne é um calor universitário dedicado a basquete que vê aí a sua vida mudar completamente ao reencontrar o Tupfa, que é um ex-jogador que deixou aí as suas ambições. Enquanto Torne tenta convencer o Tupfa de voltar ao esporte, uma atração delicada floresce entre eles. Mas uma grande dúvida acaba pairando sobre a cabeça do nosso amado Torne. Será que se ele revelar os seus sentimentos isso pode causar algum problema? Amizades, amor e também a complexidade são aí os pontos fortes dessa produção. Mas se você pensa que a história só segue por aí, você está muito enganado. Porque o Y, ele busca aí uma bolsa no exterior e ele enfrenta um grande desafio acadêmico, enquanto aí ele se vê distraído por um jogador de futebol incrivelmente atraente. Será que o Y, ele vai conseguir aí manter o foco nas notas altas necessárias para uma jornada no Japão? Só saberemos assistindo a You Are My Sky, que foi uma produção lançada em 2022, contou com 12 episódios e tem aí uma duração média de 45 minutos. Conheçam aí o Sprite e o Z, que são irmãos gêmeos idênticos que foram separados pelo destino após o divórcio dos seus pais. A trama, ela ganha aí uma intensidade maior quando o Z acaba sofrendo um trágico acontecimento, deixando aí o Sprite diante de uma missão extraordinária. Substituir aí o seu irmão e vencer aí uma competição crucial. Mas aqui tem um grande segredo entrelaçado nessa história, e será que o Sprite vai conseguir cumprir aí essa missão audaciosa sem ser descoberto? Só saberemos assistindo a Twins, que foi lançado em 2023, contou aí com 12 episódios e tem uma duração média de 49 minutos. Conheça aí o Sang-hai e o Jin-ho, que são dois corredores de mundos completamente diferentes, mas o destino acabou os unindo pela paixão pelo atletismo. Sang-hai, ele é membro alegre da equipe de atletismo, e ele encontra alegria na corrida, mesmo que as distâncias não sejam a sua especialidade. Para ele, correr é mais do que uma prova, e sim uma fonte constante de felicidade. Enquanto isso, o Jin-ho, que é um corredor de maratona que busca ir por grandes recordes, está prestes aí a enfrentar um desafio que ameaça sua trajetória de sucesso. Quando o treinador sugere que o Sang-hai se torne aí o marca-passo do Jin-ho, uma parceria inesperada acaba surgindo. Inicialmente com muitas resistências, mas o Jin-ho logo percebe que a paixão por Sang-hai pela corrida pode ser aí a chave para superar os seus próprios obstáculos. Mr. Heart é uma produção da Coreia do Sul, contou aí com 8 episódios e teve uma duração média de 11 minutos. O Yu-hao, ele é um brincalhão encrenqueiro do ensino médio, que tem aí a sua vida virada de cabeça para baixo ao ser convocado para o time de vôlei do colégio. Nesse cenário emocionante, ele acaba cruzando o caminho do Zixuan, que é um veterano e treinador da equipe, desencadeando aí faíscas que vão além das quadras. Unidos pelo amor ao esporte, o Yu-hao e o Zixuan, eles mergulham aí em uma jornada onde os sentimentos crescem a cada movimento no jogo. History 2 Crossing the Line de 2018 é uma série BL taiwanesa que conta com 8 episódios, com a duração média de 25 minutos. Han Tae-jong, um herdeiro de 18 anos do grupo TB, parece ter de tudo. Ele tem riqueza, tem beleza e, sem dúvida, popularidade. Mas a trama se complica quando uma dinâmica entre a amizade com Kangook, que é um amigo de infância atencioso, é testado pela chegada de uma nova aluna a Hiemin. Enquanto o Tae-jong confiava plenamente em Kangook, a tensão surge quando Hiemin entra em cena, despertando aí emoções reprimidas e sentimentos inesperados. O encontro entre Kangook e Hiemin desencadeia aí uma série de eventos que revela que talvez uma amizade platônica tenha camadas mais profundas do que se imaginava. Wery Weslinger conta aí com 8 episódios, com duração média de 10 minutos. O Charlie, um aspirante piloto com um sonho ardente, mas não tem um carro próprio para correr, ele entra aí em uma grande reviravolta inesperada quando ele firma um acordo com o peculiar rei do automobilismo, o carismático e charmoso Baby. Nessa história envolvente, o Charlie e o Baby, eles firmam aí uma parceria em comum, onde o rei das pistas concorda em ajudar o Charlie a avançar com o seu sonho de ser um piloto de corrida. Mas não vá pensando que as coisas serão tão fáceis assim, porque uma jornada repleta de emoções, desafios e, é claro, muita velocidade estão vindo por aí. Beat Baby é uma produção de 2023, ela é uma série tailandesa que conta com 13 episódios e tem aí aproximadamente 49 minutos de duração. Legendas por TIAGO ANDERSON